Bom dia, segundo ano. Pronto para mais uma aula. Agora é sexta-feira, né? Sextou. Vai ter o final de semana para descansar, né, meus amores? Espero que sim, né? Então vamos começar para mais uma aula de geografia. Olha só, o que é que a tia trouxe para nós no dia de hoje? Deixa eu colocar aqui a data no plano. Que eu esqueci, né? Bom, o tema é tipos de escola, tá? As escolas são diferentes, né? Interessante? Eu espero que vocês estejam com o livrinho aberto, porque o livro aberto vai poder fazer com que você visualize todas essas imagens e aí consiga compreender, né? Olha só, como o livro diz, existem diferentes tipos de escola. Elas podem estar presentes no campo, na zona rural, na cidade, zona urbana e podem ser grandes, médias e pequenas. As escolas também podem ser públicas ou particulares. Nas públicas o ensino é gratuito, mas nas particulares ele é pago pelos pais ou responsáveis, pelos alunos. Aí aqui mostra algumas imagens de escola. Então, até aí o que eu quero dizer para vocês, bem simplesinho, é que existem muitos tipos de escola, né? Digo, diversas estruturas escolares. Tanto elas podem ser médias, grandes ou pequenas. Isso vai depender muito da estrutura física da sua construção, né? Por exemplo, o educandário eu considero ela de porte médio, né? Porque nós estamos com o ensino fundamental, o ensino infantil e também as turminhas que estão em cima, né? Do ensino fundamental, quero dizer. E as turmas que estão em cima, que vai do sexto ao nono ano, né? Então, nós temos uma escola bem preparada, nós temos piscina, quadra poliesportiva, pátio, né? Demos o que? Parques. Isso, nós temos o nosso parquinho. Deixa eu me ver, banheiros. Banheiros que são disponíveis para os mais velhos, para as crianças, enfim. Então, temos uma estrutura bem legal, bem interessante, que é o educandário, né? Diante dessa realidade, nós também temos que pontuar que o educandário é uma escola de rede privada, ou seja, particular. Precisa-se que o aluno, não o aluno, mas o responsável por ele, papai, mamãe, tio, avó, enfim. Precisa que o responsável por este aluno possa pagar mensalmente, todos os meses, um valor X para que ele possa estudar, não é isso? E diante disso, nós temos o nosso fardamento, temos os tênis, que são padrões para que possam ser usados. As salas de aula, que são salas climatizadas, que oferecem uma melhor qualidade, digamos assim, climática para o aluno, para poder associar as atividades, os exercícios, os conteúdos. Tudo isso é maravilhoso, não é isso? Isso é sempre bom saber. Aí, o que temos também para se pontuar? Nós temos que valorizar, independente da escola que o aluno esteja, seja ela gratuita ou particular, essa pessoa, esse indivíduo, ele precisa valorizar. Valorizar o ambiente que ele estuda, os professores que estão disponíveis para tirar dúvidas, para ensiná-lo. Então, os zeladores, né, tia Cicinha, tio Renan, tio Alisson, eu esqueci de mais alguém, mas enfim. São pessoas que cuidam desse ambiente para que a gente possa se sentir bem, confortável e acolhidos, não é isso? Pois é. E também, sem esquecer, os conteúdos que nós aprendemos no decorrer do tempo, no decorrer do nosso período escolar, né? Apesar de, às vezes, achar que são assuntos simples, sem muita importância, mas são assuntos que, lá na frente, a gente vai ver que tem sua importância, que era importante, não naquele momento, mas se tornou importante para o nosso futuro. E são assuntos, às vezes, muito simples, muitos dos que a gente acha que não tem tanta importância para aquele momento, tá? Enfim, diante de tudo isso, a gente vê imagens, né? Olha só. Nós vemos imagens de escolas, pois é, escolas. E cada uma delas está nos dizendo onde estão e quem são. A primeira delas, olha só, essa escola aqui, o que é que diz? Escola rural no município de Exu, em Pernambuco, em 2018. Nós sabemos que existe escola rural, escola do campo. E essas pessoas se deslocam de suas casas para irem aprender nas escolas rurais. Por quê? Porque o ensino é primordial e nós devemos sempre valorizá-lo, porque é por meio dele que alcançamos muitas metas em nossas vidas. Então, mesmo sendo distante, um pouco mais distante da cidade ou da zona rural, é necessário ter um esforço e um pensamento positivo sobre as escolas que são ofertadas. Então, nós vemos aqui, por exemplo, a escola do meio rural, no campo. Em seguida, nós temos uma outra, olha ela aqui, né? Escola particular no município de São João do Rei, em Minas Gerais, em 2018. Lembrando, a do Exu, nós não pagamos, né? E, a particular, os pais ou responsáveis, sim, eles pagam mensalmente para que o aluno possa ter esse serviço prestado pelo professor, pela diretora, pela secretaria e tudo mais. Então, para que esse serviço seja prestado com qualidade, as mensalidades precisam estar em dias e precisam ser efetuadas para que o aluno possa ter este tipo de ensino. Aí, nós temos mais embaixo, olha, escola estadual no município de Santo André, em São Paulo, em 2018. Outra escola que é gratuita. Esses alunos que aqui estudam, eles não pagam para assistirem aulas, né? A gente diz assim, não pagam. Mas, na realidade, todos nós, para obtermos o sistema de saúde em dias, a educação e outras atividades que é do setor público, nós pagamos um valor mensalmente, né? que está embutido em muitas compras que fazemos e em outras atividades que são os impostos. Então, assim, nós não pagamos um valor X, 200, 300, mas nós pagamos um valor, né? Que é não tão considerável, mas é um valor, sim, para que faça parte de termos as nossas atividades em dias, como escola, saúde, lazer, entre todas as outras, certo? E, por fim, nós temos escola municipal em Ritapnópolis, em Minas Gerais, em 2018. Mais uma escola também, que é uma escola pública, só que municipal, né? Estadual, porque faz parte do estado. E municipal, porque faz parte da cidade. Mais uma vez, escola pública. E vocês observam que cada uma delas há características diferentes, tamanhos diferentes. Isso faz com que, como foi dito logo a princípio, possam ter tamanhos grandes, médios e pequenos. Então, as escolas, elas nunca são iguais, certo? Bota isso na cabecinha. Então, olha só. Nós temos uma primeira atividade, igual ou diferente. Com base no que você viu até agora, quais escolas apresentadas mais se parecem com a sua? Converse sobre isso com seus colegas e com seu professor. Diante dessas escolas aqui, que nós acabamos de ver, tem alguma delas que pareça com a do educandário? Se você achar que tem, você vai marcar e vai me dizer. Você vai anotar, certo? Você não vai marcar com x, Você vai anotar, escola, essa, 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 tá bom? Bem aqui embaixo. Esse espaço eu acho que cabe para que você possa colocar, tá bom? Isso é uma opinião particular sua. Então, você vai ter noção de qual escola esta faz semelhança com a do educandário. Vamos para a página 5. Olha ela aqui. Página 5. Vamos ver o que é que diz? Vimos que as escolas podem ser diferentes. Uma das outras. Elas se diferenciam em relação ao tamanho, a cor, a localização, ao estilo de construção, ao número de alunos, etc. No espaço abaixo, faça um desenho representando a sua escola, depois mostre aos seus colegas e ao seu professor. Simples assim. Você vai fazer um desenho do educandário, tá? Você pode encher de detalhes, não tem problema. E se quiser pintar, também pode. Vai ficar legal, porque vai ficar bem mais visível esse desenho e a gente vai ficar com ele mais esclarecedor. Então, você faz o desenho do educandário da escola que você estuda, mostrando todos os detalhes que você conhece da nossa escola. Aqui, ó, nesse espaço em branco. Tá bom? A tia vai ficar aguardando. Ah, e antes que a gente possa terminar, concluir, fechar o nosso assunto, eu venho aqui falar da atividade avaliativa que a tia colocou. Lembram? Alguns já me enviaram, outros ficaram a dever. Então, eu espero que possam me enviar, tá bom? Eu vou estar no aguardo de vocês. Tá certo? Ficamos por aqui, meus queridos. Até a nossa próxima aula e tenham um maravilhoso final de semana. Beijo! Tchau.